O Doutor Se quer renovação, vem comigo que eu te digo Prefeito é Doutor Pedro, é 40, com ele eu vou Se quer renovação, vem comigo que eu te digo Prefeito é Doutor Pedro, é 40, com ele eu vou Ele é ficha limpa, só quer melhoria, estou fechado com o Doutor O Doutor chegou, o Doutor chegou, o Doutor chegou, o Doutor chegou, o Doutor chegou